Um dos temas mais difíceis de serem tratados nesse momento no Brasil e no mundo é o sistema prisional. Não que faltem estudos a respeito do tema, muito antes pelo contrário, mas porque há preconceito. De antemão, as pessoas já vêm com a certeza absoluta que sabem tudo. E isso impede a pessoa de ouvir a opinião, que muitas vezes é divergente da sua, impede de dialogar, de refletir a respeito do tema. Geralmente ele ganha manchetes e a área política assume um discurso a respeito do tema, quando tem rebelião, fuga ou algum preso comete um crime dentro ou fora do sistema prisional. Nesse momento, aconteceu uma tragédia no Brasil. Um preso beneficiário da saída temporária, que está apelidada de Saídinha, em Belo Horizonte, assassinou o PM Roger Dias, um jovem de 29 anos, da Polícia Militar Mineira. A partir deste fato, que obviamente gerou uma comoção nacional, começou o debate, o que fazer? E o Senado decidiu acabar com a chamada Saídinha. A pergunta que não quer calar, esta medida vai garantir mais segurança à população brasileira e gaúcha, assim como dos demais estados? Em primeiro lugar, esta previsão de Saídinha está prevista na Lei de Execução Penal. Uma lei de 1984, quando o presidente da República era João Batista Figueiredo, um general do Exército, em plena ditadura militar. Diga-se de passagem, que esta lei, até hoje, é considerada muito avançada. O problema, como a maioria da legislação brasileira, não é cumprida na ampla maioria dos seus artigos. O espírito da LEP é que o sujeito que perde a liberdade, ele tenha ocupação laboral, de educação, em outras áreas, para que ele, quando sai do cumprimento da pena, volte melhor para o seio da sociedade. O problema é que as pessoas pouco tratam deste assunto. Muito pouco trata do assunto. E veja que isso é complicado, porque os estudos comprovam que se o cidadão, ele está progredindo na pena e chega no regime semiaberto, e nesse caso a Saídinha está prevista só para quem não cometeu o crime hediondo, e está trabalhando ou estudando, isto melhora ou aumenta a possibilidade dele voltar para o seio da sociedade, melhor do que quando ingressou no sistema prisional. Nesse sentido, se houve falha na liberação de alguém que não cumpria os pré-requisitos legais e o próprio bom comportamento, que se corrija a partir desse erro do poder judiciário, que é quem autoriza ou não a progressão da pena. Entendo que suprimir esta possibilidade diminui ainda mais a chance de uma escassa ressocialização que existe no sistema prisional gaúcho e brasileiro. E tenho para dizer o seguinte, quanto mais aumenta a população prisional e quanto mais diminui as assistências previstas na lei de execução penal, mais está se contribuindo para o sistema prisional ficar nas mãos, como está hoje, das facções criminosas. Ali se constitui um verdadeiro quartel general do crime organizado, com direito a celular e outros mecanismos de dentro das prisões para operar crimes aqui fora. Portanto, o que eu gostaria e muito, que o Senado, a Câmara Federal e todos os parlamentos se ocupassem, encontrassem meios para nós termos investimento, primeiro, nas polícias que guarnecem a nossa população e devem prevenir os crimes, na polícia que investiga para que sejam levados para o cárcere, prioritariamente, os homicidas, os responsáveis por crimes hediondos, que lamentavelmente, na sua ampla maioria, não têm uma investigação adequada e acabam soltos ou impunes. Segundo, que nós tenhamos investimentos em infraestrutura do sistema prisional, com espaços de ocupação saudável dos presos, como em muitos países, e aqui mesmo no Brasil, nós temos programas, ações específicas, métodos que funcionam, mas tem que ter investimento e também valorização dos policiais penais. São aqueles trabalhadores que guarnecem as penitenciárias e garantem a execução do que diz a LEP, ou seja, um atendimento nas mais variadas áreas, incluindo os próprios familiares dos presos, que de uma forma ou outra precisam estar integrados nessa chamada ressocialização. Essa deveria ser a expectativa ao se tratar do sistema prisional. Não é fácil resolver, porque é um dilema que vem de décadas. Estou no terceiro relatório, aqui no estado do Rio Grande do Sul, sobre o sistema prisional, e percebo que alguns problemas só aumentam, como é o caso do domínio de praticamente todas as penitenciárias por diferentes organizações criminosas. A continuar assim, nós simplesmente criando factóides, dando a ideia que a partir da supressão desse ou aquele direito, desse ou aquele benefício, para o sujeito que cumpre pena vai resolver o problema, nós estaremos iludindo a sociedade. Precisamos encontrar mecanismos que realmente trabalhem a prevenção para evitar o cometimento de crimes e, se o sujeito é preso, que tenha a possibilidade da ressocialização. Se você quer saber mais sobre esse assunto, conversar conosco a respeito, emitir a sua opinião, mesmo que divergente da nossa, entre em contato conosco, com o nosso mandato, através das nossas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti